Olá pessoal, meu nome é Marcela, feliz de conhecê-lo! Oi chingos, tudo bom? Eu sou a Marcela do Brasil, eu moro aqui na Coreia do Sul há 5 anos e sou criadora de conteúdo. Eu moro em Seul e tenho uma vida bem agitada, mas nesse final de semana eu vou fugir da cidade grande e conhecer uma cidade que eu nunca fui antes. Bem-vindos à cidade de Cheongju! Eu acabei de chegar aqui em Cheongju e já me sinto muito bem recepcionada. Como vocês podem ver, a estação de trem aqui tem essa arquitetura tradicional que já grita bem-vindo a Cheongju. A cidade de Cheongju fica a 180 km de Seul, cerca de 2 horas de trem. Ela é a capital da província Chula do Norte e é conhecida por sua culinária, prédios históricos e festivais. Hoje, no meu primeiro dia na cidade, eu vou aproveitar para relaxar em contato com a natureza. Por isso, minha primeira parada é o Talk Team Hongwan. O que vocês acharam dos meus óculos escuros? Estou parecendo uma artista, uma modelo que não quer ser reconhecida. Passando ali pela ponte, nós podemos observar o laguinho. Está aqui tanto de um lado como do outro. O que é aquilo? Ai, os patinhos estão nadando. Os patinhos estão tomando banho. Os patinhos estão tomando banho. Estou me sentindo numa fase de Mario Kart. Um pequeno labirinto aqui para chegarmos ali até a porta. Chegamos! E está tendo performance aqui. radiando por um esólo. Amém. Esse é um dos parques mais importantes, se não o mais importante aqui de Cheongju, a minha primeira parada aqui também. E eu já vou indicar pra todo mundo porque, meu Deus, essa vista. Linda, 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 linda. Tem uma parte que é só pras crianças brincarem, acho que eu vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês. E bem ali um casal muito fofo tirando foto. Tem que ser assim, entendeu? Pra namorar tem que ter MBA e tirar foto pro Instagram, entendeu? Nossa, olha que legal essa estrutura pra criança, você pode escalar a árvore, pode passar de uma árvore pra outra. Tem uma ponte de corda também, pula-pula. Parece coisa de escoteiro, né? Ai, que legal, eu amei. Mas não sei porque que acha que essas coisas são só pra criança. Porque que nós adultos também não pode fazer. Eu queria. Eu vou para a minha próxima parada, o zoológico de Cheongju, que fica literalmente a dois quilômetros daqui. De ônibus, demora apenas 4 minutos, como vocês podem ver. Só que eu tenho que andar um pouquinho até a parada. Então, no total, vai dar uns 17 minutos. Estou com muita sede. Decidi parar no meio do caminho pra comprar uma água. Tem uma aranha gigante aqui, meu pai. Não vou incomodar a dona aranha. Eu só quero uma água, moça. Eu só quero uma água. Uma água. Uma água gelada, por favor. Uma água gelada, por favor. Muito bem. A segunda parte do passeio relax e healing de hoje é no zoológico de Cheongju. Eles dizem, inclusive, que esse zoológico é um patrimônio, é um futuro patrimônio de Cheongju. Oi. Ele me ouviu. Oi. Tudo bom? Temos aqui a parte das águias. Olha o tamanho desse peixão, rapaz. Tá dizendo aqui que as águias e as galinhas são amigas, galera. Aqui a gente tem os bambi. Oi, bambi. Aqui tá mostrando, ó, os tipos de chifre, dependendo da idade dele, ó. Um ano, três anos, quatro anos. Quando ele já é adulto, essa é a diferença do chifre dos bambi, rapaz, olha. Olha o nosso amigo Coati aqui, ó. Inclusive, ó, é um animal da América do Sul, boa parte do Brasil. Tá aqui, ó. Oi, fofinho. Olá. Será que ele entende olá ou anuócio? Vocês são tímidos ou são fofoqueiros? Que eu tô vendo vocês só espiando ali de ladinho. Vocês não querem ser vistos ou estão fofocando aí dentro da galera aqui de fora? A gente fala de vocês e vocês falam da gente, né não? Temos uma lhama. Ela tá fazendo fofo? Tá. Ih, xixi também. Opa, desculpa. A gente tá filmando ela na hora sensível, galera. Desculpa aí. Ela tá fazendo fofo. E a zebrinha, que quando eu vejo eu só consigo me lembrar de Madagascar. Um alce. Eu nunca tinha visto um alce na minha vida. Que chifre grande, amigo. Ele tá comendo. Hora do lanche. Nham, 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 nham. Hora do lanchinho. Esse lugar definitivamente é o paraíso das crianças. Elas ficam super animadas aqui. Dá pra ver. Tem muita família. Tem casal. Tem grupo de amigos. Tem eu sozinha, olha só. Também é um lugar que você pode fazer um solo trip. Por que não? E dentro do zoológico também tem um pequeno parque de diversões. Para gastar mais ainda a energia da molecada, olha só. Música 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 E uma outra coisa que eu quero fazer aqui em Chonju e eu vou levar vocês junto comigo. Assistiram ao pôr do sol direto da ponte de Chonju? Música 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 Quero dizer o seguinte. Gente, eu estou há mais ou menos uma hora aqui fazendo esse time lapse Para mostrar a diferença, como é que fica de dia e de noite E sinceramente, que pôr do sol Lindo Maravilhoso Os tons de rosa Você tem que vir aqui E ver esse mesmo pôr do sol Música Música Agora há pouco eu vi um casal que estava fazendo fotos de casamento Achei tão bonitinho Acho que toda cidade tem um certo spot que a galera que vai casar gosta de ir para tirar fotos, né? E aparentemente esse daqui é um deles Música Música Então é isso! Assim se finaliza o nosso primeiro dia de passeio aqui em Chonju Que foi algo mais relaxante, em contato com a natureza Que terminou com um lindo pôr do sol A minha noite Vai ser no Morranoque De verdade Mas não deixe de conferir o próximo episódio Que vai ser um passeio bem mais histórico Te vejo lá! Música 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 Música